Olá, este é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo com a previsão para este final de semana aqui no Vale do Taquari. E o frio continua. A mínima para esta sexta-feira é de 7 graus em lajeado. O sábado deve amanhecer com 4 graus, havendo a possibilidade de geada. Mesmo com o tempo firme, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 16 graus no município. No domingo, dia 13, o tempo vai permanecer frio e a temperatura vai beirar os 5 graus tanto na parte da manhã como na parte da noite. Durante o dia, a máxima não deve passar os 20 graus. Já na segunda feira, a temperatura sobe um pouco mais. A máxima pode chegar aos 27 graus e o frio novamente vem na parte da noite, com 9 graus. A umidade do ar sobe para 66%, se preparando para a chuva que deve vir na terça-feira. Este foi o Boletim do Tempo e a gente volta na segunda-feira. Um bom descanso a todos!